Eu agora estou aqui a fazer um abrigo, um clipper, um clipper, um clipper, um clipper, um clipper, um mini porco, um mini piggie, onde é que é o piggie, piggie, olha o piggie, piggie, op, uma aranha, uma aranha, isto agora não me ouçam, sabem, E eu que sou um novo não saio daqui, estás na rua, foda-se, estou na aula, estou dentro de casa, não estás agora na rua, e não, não, cá está aqui um clipper, um buraco, foste parar aqui, oh oh, isto é o meu amigo, sabem, não quero fazer, mata a linha, que linha é essencial para as coisas, um piggie, está aqui o mini piggie, foi rápido, estão tão bem, Maste o porco, já, mas tem o mini porco, não sei, acho que não, não, não me deu nada, o piggie, olha lá, não, o piggie não me deu nada, o piggie é um piggie, o piggie não me deu nada, às vezes eles dão, tens tocha? Hum, tenho, oh amigo do piggie, oh, eu já tive, eu mesmo que comece um vídeo, em cinco minutos, oh, eu já tive uma kill, que ele, que ele, que ele, que ele é novo, que era, um piggie, ou era o piggie, sabiam, agora é que estou com este aquilo, espetacular, e este meco, pronto, estás-me a roubar o frango, porquê? Fango, eu não estou a roubar o frango nenhum, o carvão, eu estou a roubar o carvão, não quero a carvão, para estes queixos, O que é, o carvão? Porquê que estás-me a roubar o frango? Porquê que eu não tenho nada para comer? Porquê que eu tenho pouca vida? Eu sou um granadum! No! Quando eu morrer, Andacá, 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 Espera aí, quando eu morrer a primeira vez, esta gravação... Está de frente, deixa-me fazer uma fornalha, fazer já uma cama, O porém